E já temos connosco o Martim. Oi, olá! Não quero, não quero, obrigado. Dois euros, não quero. Estás fazendo um trabalho incrível. Parabéns, Mariana. Muito obrigada, a primeira e última flor que eu recebo hoje. Ah, tão bom! Bom, vou para ali, ok. Ah, então é assim, este disco pode ficar para o João Paulo, e então este é para ti. Outro presente, a sério. Isto já compensam vir aqui. Ah, essa aprendi. Mas lá, melhor que o preço certo. Nunca tinha recebido uma flor neste dia, apesar de tudo. Não sei se é um bocado triste sobre mim, ou não. Ah, sério? Nunca na tua vida, no dia dos namorados? Nunca, mas justamente porque não aprecio muita data. Sinto-me feliz e honrado. É um privilégio e um prazer. E tu, João, já tinhas recebido? Olha, muitas flores, Martim, sabes? Muitas flores de homens recebemos nestes namorados. Tu, para lá, fizeste um ar de quem... É quase um letragem ninguém ter oferecido uma... Pois, estou a sentir que tu celebras este dia, ou não? A Mariana é uma mulher lindíssima e nunca recebeu uma flor. Isso é verdade. Sério, estou mesmo rendida. Se calhar vou-vos deixar a sua... Muito obrigado. Agora a sério. É-se um homem romântico. Exatamente. Celebras. Eu quero acreditar que sim. Vamos lá ver... Tem de ser assim, de ficar assim com a flor. Vamos lá ver... Acho que sou QB romântico. Qual foi a última loucura que fizeste por amor? Se calhar sem ser um filho. Olha, eu ia ser isso. Casei-me e íamos a ser pai. É uma grande loucura, meu. Eu no outro dia estava a pensar... Grande loucura. Fala à pessoa que é uma grande loucura. Não sei se sabes. Eu também não sei, mas... Dizem. O do filho não sei. O filho não sei. Mas no outro dia estava a pensar. Perguntaram-me isto. Da loucura por amor. E tu pensas... Porra, nunca pensei na vida casar, meu. O gajo casar é uma loucura, meu. Eu acho que não há nada para além disso. Casar é tipo... É a maior prova. É a maior prova. Não preciso fazer mais nada. Posso ser um porco agora em casa. Um porcalhão deixar tudo desarrumado porque casei, meu. Que é uma cena que eu não sou. É porcalhão. Sou zero porcalhão. Mas isto para dia então é uma data que tu assinalas com alguém especial? Esta data. Eu escolhi esta data para vir cá e para vos mostrar o meu vídeo novo. Porque acho que é um vídeo romântico. É um vídeo de amor que é... É uma boa indicatória para os namorados fazerem as namoradas. E também para as namoradas ou as namoradas. Um elogio a dizer que fazes isso bem também. Um elogio, exatamente. Quando não sabes que forma é que lhás dizer. Diz o quê? Quando dizes fazes isso tão bem, no i, estamos a incluir que tipo de coisa? O i. Pode ser interpretado como tu quiseres. Porque é abstrato. É muito abstrato. No caso da canção, é o deixar ser. É o deixar... Deixar tu seres quem és. Não restringires de forma nenhuma a pessoa. E deixá-la ser como ela é. Portanto, é isso que ela faz bem. Olha que bonito. Eu, qualquer mulher, quero. É ser ela própria. Pijama. Manhã. Antes de escovar os dentes. Você acha que é comum? Faço isso tão bem. Eu faço isso lindamente. Escovas bem os dentes. Lindamente. Ser a pessoa que sou de manhã. Bem disposta. És a melhor pessoa a ser. Um raio de sol. Sim. Faço isso muito bem. Eu acho que é engraçado ver de que maneira é que a vida que nos rodeia nos afeta enquanto artistas. Porque nós absorvemos tudo o que está à nossa volta. E quando como eu somos artistas, ou seja, estamos constantemente a deitar cá para fora alguma coisa a que chamamos arte, não é? Pode ser. Se a minha vida está mal e se eu estou chateado, sai uma coisa. Mas quando é uma energia muito positiva que me rodeia... Também queres refletir isso. Olha, o teu álbum reflete precisamente isso, não é? Vamos falar sobre... Vai sair em breve? Vai ter um lançamento? É isso. Uma estreia? Deixo o tempo em paz. Antes da música, eu tinha uma grande paixão pela pintura e pelo desenho. E quis reanimá-la com este disco. Faz tu que fizeste a capa, não é? Muito bem. Muito bem. É só um artista tanto de 360. Pode valer. Faz um bocadinho tudo. Não, pronto, ok. Tenho este jeitinho para o desenho, se calhar, mas... Mas quis... Achei que uma imagem vale mais que mil palavras e... E quis nem sequer pôr nenhum título na capa para deixar isso bem... Bem claro, não é? Para as pessoas interpretarem esta imagem. O álbum vai sair dia 10 de Março, não é verdade? Já lançaste o terceiro single, não é? Este é o terceiro disco e o terceiro single, sim. Exatamente. Lançado aqui. Este vídeo que vocês acabaram de ver é o Fazes Isso Também, com a participação da Sofia Mota. Muito obrigado, Sofia Mota, por teres alinhado nisto. Também quero deixar um obrigado à minha querida Marta Gil e à sua produtora Wonder, que mais uma vez me ajudaram a fazer um vídeo lindíssimo. E ali sei que vais ter agora um concerto de apresentação, não é? E o concerto de apresentação que eu quero convidar-vos a todos para virem, no dia 31 de Março, ao Teatro do Bairro. O concerto começa às 22h30, mas as portas abrem às 22h. Os billetes são baratíssimos. Nem vou dizer o preço, porque é ridículo. É uma vergonha. É tão barato que é uma vergonha. Queres mola? E podem comprá-los à porta ou reservá-los através do e-mail da Asafama, que é geral.asafama.com Com convidados especiais, não é? Para além disso. Vamos ter vários convidados, três dos quais que eu vou mencionar agora, porque há surpresas também. Tiago Gilul, vocês se calhar conhecem como Tiago Lacrau ou Tiago Cavaco, ele usa estes três nomes. O Zé Maria Gonçalves Pereira, que é um artista que trabalha muito no backstage de muitos outros artistas e pouca gente conhece. Trabalha com o Agir, com Pimenta Caseira. E que lhe dá no DJ contigo também. E é o meu parceiro DJ, Kenny Mambo. Portanto, Zé Maria Gonçalves Pereira, meu grande amigo, também vai estar lá com o seu saxofone. E ainda João Firmino. João Firmino que se está a lançar agora com o seu projeto Cassete Pirata, a sua nova banda. Ele era o guitarrista da banda Martim, mas teve que sair por causa disto. Ainda assim está tramado, porque eu chamo os concertos à mesa. Grande finta. E vai lá estar connosco. Olha, então são teus convidados dia 31 de Março às 22h30 no Teatro do Bairro. O álbum vai sair fisicamente dia 10 de Março. Dois dos singles pelo menos já foram apresentados aqui no CC. Já saíram três e vai estar à venda muito em breve. Martim, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Sigam o Martim nas redes sociais porque ele merece. E agora já está. Foi isso. É isto, malta. Obrigado a Mariana por vir apresentar este programa comigo. Obrigada eu, gostei muito. Sigam também a Mariana. Bumba na fofinha no Facebook. Obrigada, obrigada. Amanhã o Gui e a Rita estão cá com Zocca Zocca, youtuber Sofia Silva do canal Sofi Galaxy e muito mais. Beijinhos. Bom dia dos namorados. Obrigado. Adeus.